Você tem sido fiel ao rei? Você sabe que quando você faz parte de um reinado, é necessário você acreditar e viver nos valores que aquele reino tem. Quando Deus nos chama a sermos fiéis ao reino do seu filho, Deus nos chama então a vivermos os valores desse reino. Apesar de nós estarmos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, estamos então vinculados como aqueles que representam o reino vindouro. E por isso somos chamados a viver agora a fé que produz obras que glorificam o Senhor. Eu quero rapidamente trazer aqui para você uma reflexão em Tito. Se nós olharmos Tito, Paulo chama Tito a realizar uma missão. Lá em Tito, capítulo 1, no verso 5, ele diz, Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevia a você. A partir da constituição de presbíteros, teríamos líderes capazes de pregar a palavra, mas principalmente líderes capazes de preparar a igreja. Mas o primeiro passo para preparar uma igreja estava em combater os falsos mestres. E é isso que a gente vê no capítulo 1, no verso 10, quando ele diz assim, Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentidos e enganam outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Então esses líderes preparados, esse povo de Deus preparado para fazer discípulos e para ensinar outras pessoas a seguirem Jesus, seguirem os princípios do reino, precisavam combater os hereges, precisavam combater aqueles que estavam ensinando coisas por intenções maldosas. E a partir daí, então, ele diz que no verso 16, Ou seja, aqueles dizem que creem em Deus, que conhecem a Deus, mas que não vivem em obras, que glorificam o reino do Senhor como representantes desse rei, esses são abomináveis ao Senhor, precisam ser calados, precisam ser combatidos. É diante disso, então, que o apóstolo Paulo chama Tito a pregar o que é correto. É por isso que no capítulo 2, no verso 1, ele diz, Mas você, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. E aí ele começa a dizer, quanto aos homens idosos, no verso 3, quanto às mulheres idosas, no verso 6, do mesmo modo quanto aos jovens, no verso 7, no capítulo 2, seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e repreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, no verso 9, e aí ele continua. E ele finaliza, então, nos mostrando o seguinte, no verso 11, do capítulo 2, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Então esse é o chamado para que nós possamos ensinar os valores do rei, ensinar as pessoas a serem fiéis a esses valores. E assim, a partir da fidelidade a esses valores, elas vão demonstrar a beleza da doutrina, a beleza da graça, a beleza de viver o reinado do rei a partir de nós. Reinado esse, que nós aguardamos com esperança, que vivemos uma vida santa hoje, pois olhamos para o futuro e sabemos que o rei virá, pois o rei já reina em nós e reinará em todo o mundo. É por isso também que quero te lembrar que o tema da consciência cristã desse ano será rei dos reis. E mais assuntos assim serão trabalhados lá. Por isso, não esqueça de se inscrever em conscienciacristã.org.br Se inscreva para o evento 2023. Aguardamos você lá. Deus te abençoe.